Ali, Matinho, Figo, toca ali no Biel, chega ali duro, olha só o Robinho toca errado, o relógio do árbitro já parou aqui, o jogo segue rolando ali, olha só ali, aí, solta a bola aqui com o Matheus, Matheus protege a bola, olha para um lado para o outro, começa mais atrás com o Joelso, o time do Beto esporte tocando bola, olha só Figo, Figo domina, bate lá do outro lado, olha só que jogador, você lembra, Gonzales, Gonzales aí é a maior máquina do futebol, amador de toda a região, olha só Marquinhos, toca no Figo, Figo domina, balançou para o lado do outro, toca ali, Robinho ali, era o Marquinhos, protegeu, ganhou? Olha só, Raí, Marquinhos de novo, é o time do Beto esporte tocando bola, olha só ali Robinho, começa mais atrás ali com o Joelso, toma ele de brincando para frente, você procura na lenda, Gonzales, Bota para correr, Biel, entrou na hora, olha só o gol do Gonzales, pode bater, opa, opa, é penalidade para o time do Beto esporte, é penalidade para o time do Beto esporte, o maior jogador da história vai para a bola. Vai entrar para a história o campo do São José de Amanhã com o gol de Gonzales, Gonzales fez o seu primeiro gol aqui no campo de São José no ano de 1833, o maior jogador da história, a lenda, Gonzales na bola. Vai batendo, vai, ele vai bater, fala aí. E a fera é Gonzales ali na bola, o goleirão se estribuchando debaixo do gol. Lenda, Gonzales de número 9, nunca é um pênalti na vida, já está autorizado o Gonzales, olha a batida, olha o gol. Olha o gol, gol, é dele, 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 sempre ele, Gonzales, a fera de número 9. E lá vem ele, e lá vem o time do Beto esporte, campeão da Copa São José de Amanhã em 2019, a máquina Gonzales, a máquina Gonzales entra para a história aí, 4.232 gols na carreira. Está provando que é o maior jogador da história, a lenda, Gonzales. O time do Beto esporte agora segue vencendo por 4 a 1 aqui na final da Copa São José de Amanhã em 2019. O juiz vai dar 60 minutos para cada lado agora. Chega nos 47 minutos aqui nesse segundo tempo, Beto esporte 4, Colorado do Anil 1. É a grande final da Copa São José. E o árbitro quer jogo. Chega ali Matheus na marcação ali, balançou para um lado, outro time do Colorado vem tocando bola. Levanta a cabeça e toca aqui na frente com o cabeludo. Ele se arrupea todinho na hora em que toca a bola, joga lá do outro lado, bom jogador. Ele quer ainda estar com um tupete do carnaval. Olha só ali, time do Colorado tocando bola, botando o time do Beto esporte na roda. Tocando bola ali a zaga do time do Colorado do Anil. O árbitro nada de acabar o jogo.